As Palavras de Jesus O Poder Purificador Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3, 12 O fogo é purificador. Essa analogia tão rica e didática é usada com frequência em toda Escritura Sagrada para revelar a necessidade da nossa purificação espiritual diante de Deus. Uma boa colheita de qualquer tipo de cereal tem como resultado o grão em abundância, tanto em qualidade quanto em quantidade. A colheita é, em si, o alimento colhido de uma safra. Mas também há, na agricultura, a palha e o dejeto em meio aos resultados da ceifa. Depois da colheita, vem o processo de separar um do outro. O grão é colhido. E o fogo entra para queimar o restante e preparar o solo para a próxima estação. Um importante papel do Espírito Santo em nossas vidas é o de separar o que é útil do que é inútil, diferenciando o grão da palha. Essa função de separação não compete à igreja. Tampouco, individualmente, a outros irmãos. Porque todos podemos julgar e errar. É um papel exclusivo do Espírito Santo. Seu fogo purificador queima toda a palha sem danificar os grãos, limpando toda a impureza. O fogo purificador de Deus não virá em sua vida para queimá-lo ou destruí-lo, mas para tirar todas as impurezas da velha natureza humana. Você não pode ser cheio do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, cheio de mentiras. Por estar cheio do Espírito Santo, você amará a santidade. E ela levará você à intimidade com o nosso Deus Pai e, então, às conquistas que Ele tem para você. Quanto mais imerso no Espírito Santo você estiver, mais limpo estará para gerar novos ciclos de vida. O Espírito pode vir sobre você e consumir tudo o que é ruim. Permita que Ele o liberte de seus impulsos carnais, trazendo purificação e refinamento. Desenvolva uma paixão avivada pelo Espírito Santo de Deus e seu fogo transformará sua vida profundamente. O Espírito Santo de Deus